O que é que te vem em mente quando você ouvir xobota ou xobom? Miranda, acrescenta mais uma palavra aí. Acrescenta mais uma palavra. Faz um exemplo. Meio que é pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Eu sou David Pontes PJ, estou aqui com o meu amigo brasileiro, Gabriel, e estou aqui com o nosso Miranda, nosso angolano, nosso angolano na gringa. Né, Miranda? Estamos aqui. Estamos aqui. E hoje estamos aqui para mais um vídeo onde vamos falar sobre Carlão de Angola para ver se o nosso niga aqui, Gabriel, do BQ brasileiro, vai ver se ele vai entender. Então, fiquem conosco até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se é novo no canal, se inscreva. E deixar o seu like se curtir o vídeo. Como é que dizem aí no Brasil? Deixar o seu like também, sim. E curta-se-mamo, curta-se-mamo. Curta-se-mamo, curta-se-mamo. Não esqueça, se inscreva-se no canal. Fica conosco até o final do vídeo e tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Estamos de volta. E como eu já havia dito no vídeo de hoje, vamos falar sobre Carlão de Angola. E vamos checar aqui se o nosso niga, Gabriel, vai conseguir entender o Carlão de Angola. E antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de dar a oportunidade de se apresentar para a câmera. Tá, vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Estou muito feliz aqui de estar no canal do Davi hoje. Sou do Brasil, como vocês podem perceber aí, né? Já estou a aprender o português de Angola, mas hoje a gente vai estar conferindo aí como está o meu conhecimento dos calões, dos calões de Angola. Como é que está esse mambo? Como é que está esse mambo? Vou praticando, vou praticando. Acho que a mambo é a única coisa que ele sabe até agora, né? Sim, e há. Então hoje vais conhecer, ou vais saber muito, mas muito mais palavras assim, muitas palavras de Angola no nosso calão. Então, estou aqui com o nosso niga, Miranda, que já lhe conhece, já participou muitos vídeos aqui do canal. Miranda, tens alguma coisa a dizer? Então nada, velho. Estou de boa. Estou de boa. Nos conhecemos na RDN, fomos a passear. É, é, então sem mais delongas, né? Vamos começar aqui, ouviramos aqui começar com os nossos calões, né, de Angola. Vamos aqui bondar aqui com a nossa niga do Brasil. E aí então, para começarmos, Gabriel, o que é que te vem em mente quando você ouve mequié? Maquiagem, né? O que é isso? Mequié? Mequié. Mequié. Não sei. Não sei, não sei. Mequié, mequié. Você está... Não mequié. 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 Ah, mequié. Não sei. Ah, e você está parado na porta, deve ser... Dá um exemplo. O David chega. Mequié dourado. Ah, como é que é? Como é que é? Ah, mequié, mequié. Eu já peguei. Não sei, é mesmo como é que é, mas só que... Como é que é, mas só que numa forma... Abrilhada. Nós falamos mequié. 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 Então, mequié, que o nosso canal está na parte de saudações, nesse caso. Ao contrário, os amigos podem falar direito. Mequié. E aí, como é que você está? É, mequié. Em português de Brasil seria assim. Sim, sim. E a segunda, a segunda palavra aqui é... E no ver, está batendo? Novidade? Não. Quase. E no ver, está batendo? O que está acontecendo? As novidades? Não. Miranda, dá um exemplo. Vamos ver. E não ver, e não ver? Não. Não sei, não sei. E no ver, está batendo? Se você chegar para mim como primeiro, então. Mequié. E no ver, está batendo? Mequié. E aí, eu respondo. E no ver, está batendo? Ah, estou bem. E você, não? Nada a ver? Não. Quase. Quase isso, quase. Vamos ver, vamos ver. É tipo uma saudação, assim, tipo... Como é que você está? E no ver? Ah, e no ver. O que há de bom, assim? Como é que você diria um português assim do Brasil? E aí, beleza? Isso aí, é isso aí. E no ver, está batendo? Está batendo. Ou simplesmente, está batendo? Está batendo, como você está também. Isso aí. Então, e no ver, está batendo, quer dizer, no português de Brasil, como é que você está ali? Como é isso? Beleza. Beleza, beleza. É como você está. Então, a próxima palavra é tudo bala. Tudo bala é uma pergunta. E também é uma resposta. Eu posso chegar a você e perguntar, tudo bala? Tudo bala, sim, sim, essa eu entendi. Tudo bem, tudo bem. Ah, é. Tudo bala. E no ver, está batendo? Tudo bala. Tudo bala. Pode responder assim, tudo bala. E também como resposta, também temos uma, e também pergunta, e também pode ter uma resposta. Tayungdi? Tayungdi? É. Tayungdi? Tayungdi. Isso eu não sei. Não conheço mambo. Tayungdi? Não conheço mambo? Não, ainda não. Tayungdi é como se fosse tabatê também. Ah, Tayungdi. Tayungdi? Tayungdi. Ah, sim, sim, bom, bom, bom. Interessante. Tá de boa? Tá de boa, beleza. De boa. Sim, sim. Agora, agora essas três palavras que eu vou falar agora, todas elas têm, assim, significados semelhantes. Mas vamos lá ver se você consegue perceber o que quer dizer. Vou adivinhar, vamos lá. Primeiro, afobado. Afobado. O que você acha que é? Afobado é apressado. Não. Não é? Não é isso? Não. Não é isso? Afobado é apressado. Foda, não. Não, também não é. O que é então? Vamos ver a segunda, talvez com a segunda você entende. Todas as três se parecem, no sentido. Jobado. Tomado, não? Não. Não. Não sei, não vou fazer a terceira. Jobado. Jobado. A terceira, vamos ver qual é a terceira. A terceira foge um pouquinho, mas... Pitar. Ah, pitar no Brasil é fumar, não. Pitar no Brasil é fumar. Sim. Já aprendemos uma gíria do Brasil. Pitar é... Pitar no Brasil é fumar. Pode ser fumar. Sim, sim. Pode ser fumar. Miranda, dê um exemplo com fobado ou jobado. Ou pitar. Os dois. Use os dois. Não é pitar? Não. Não é pitar. Pitar. Pitar menos pitar. Eu não sei. Olha, eu não vou poder sair contigo agora porque eu tô muito fobado e eu vou pra casa pitar agora. Ia. Eu tô muito fobado e vou pitar. Tô muito cansado e vou descansar. Não. Tô com muita joba. Tô com muita joba. Trabalho. E quero pitar. Que que é isso? Chega. Tu sai. Tá bom, tá bom, tá bom. Fobado ou jobado ou joba? Quer dizer fome. Fome. Ah, sim. Eu vou dizer tô jobado. Tô com fome. Tô com fome. Tô fobado. Tô brocado no Brasil. Brocado, quando eu tô com muita fome. Tô brocado. Sois amigas não vão entender o que quer dizer broca. Broca. Que que é outro lado? É outro lado. O que quer dizer broca no Brasil? O falso é uma... A broca é um parafuso. Não. É pá, nós... É, eu sei mais. Nossa mente aqui, broca é outra mão. Broca é outra coisa. Falso cognato. Falsos amigos. Cuidado, estudante língua. Sim, sim. A outra palavra você já sabe, né? Qual? Mambo. Fobado, jobado. Querem dizer comer... Ah, fome. Ou... Comer. Faminto, nesse caso. Já o pitar é que é comer. Ah, entendi. Eu quero pitar. Quero pitar. Eu quero comer. Entendi. Mas só que temos que prestar atenção aí, né? Porque no Brasil, comer tem muito significado. Tem que especificar se é comer o quê, né? É bem pão de sênis. Tem que tomar cuidado. Ah, eu estava aqui a tentar imitar o sotaque do Brasil. Oh, oh. Mas no Brasil, eles quando param comer, né? Pelo que eu acho, acho que comer tem que especificar bem se eu comer o quê. Porque todas as vezes que eu ouvi comer, era comer outras coisas. Agora não sei como é que é. Frango? É dentro de SEM. Agora você não sabe se é um frango. Qual? Sei que tipo de frango. Olha aí. A coxa de frango. A próxima palavra você já conhece, você já tem falado o frango. Ah, essa sim, sim. Mambo. Mambo, esse mambo. Como é que está esse mambo? Muito bom, esse vídeo. Nós já falamos muito, então você já conhece o mambo. É, aqui no meu corpo tem muitos angolanos. Aí com eles eu aprendi. Como é que está esse mambo? É. Então, mambo para aqueles que não sabem. Mambo quer dizer coisa, né? Esse mambo. Algo, sim. Sim, alguma coisa. Essa coisa. Esse mambo não está bom. Essa coisa não está boa. É para não conseguir fazer aquele mambo. Não conseguir fazer aquela coisa. Da qual já sabemos o que é. Me ajuda com esse mambo. Sim, 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 sim. Então, a próxima palavra. Miranda vai dar um exemplo. E eu aposto que você vai conseguir entender. Vamos lá. Musúbia. Musúbia, mestre Miranda. Musúbia. O que é que te vem em mente quando você ouve Musúbia? Bagunça, não. Não. Eu fui para a Tabana e vi umas Musúbia muito boas. Ah, eu já vou falar com o Mangulano, as damas. Brasil é as garotas. É, é, é. As gatinhas. Para nós é Musúbia ou Mboa. As minas. As minas. As minas. As minas. As damas. Muito significado por uma só coisa. Então, nós podemos falar com o Mangulano, pode dizer, né? Vi uma Musúbia muito boa. Mboa. Ou Mboa. Vi uma Mboa. Vi uma Mboa. Uma Mboa boa. Tipo, as Mboas brasileiras são muito... Assim, assim. Brasil é um país conhecido por ter as Mboas ou as musúbias. As minas. Não, mas eu acho que quando você diz Musúbia, já é no sentido de ser uma dama boa. Não é preciso você dizer uma Musúbia muito boa. Diz apenas uma Musúbia. Que fica repetitivo. Boa. Que ele é boa, já. Ah, sim, 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 sim. Porque então Musúbia, então a tradução é gatinha. É, assim. Isso, isso, certo, certo. Então, vamos para a próxima palavra. Mulher linda. Puto. 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 O que que vem em momento quando você ouve puto? Um otário. Não. Não sei. Puto. Não se usa tanto. No Brasil, você usa mais puta. Puto. Usa mais o que? Puta. Ai. Puto não. Puto usa quando você está chateando. Não, estou muito puto. Ah, sim, isso fala muito. Estou nervoso. Ah, sim, sim, já ouvi. Estou puto. Sim. Estou puto. Estou... Então, Miranda, dá um exemplo com a palavra puto no nosso canal. Para ver como é que ele... Se ele pode entender. Puto, tudo fixe. Puto, tudo fixe. Se eu fiz tudo? Não. Puto, tudo fixe. Ah, puto. E aí, meu amigo, tudo bem? Quase. Ah, entendi. Tudo fixe, tudo fixe. Vamos, vamos, vamos ver a segunda. Nengue. Nengue. Também está associado com puto. Tudo bem? Ah, amigo. Não. Não. Colega. Nengue, tudo bem? Aquele Nengue. Aquele Nengue. Aquele cara. Quase, 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 quase. Puta de medo. Chegaste perto. Aquele... Aquele meu amigo, não, não é. Como é que você chamou, como é que você chamou no Brasil, alguém, alguém, como é que eu digo? Bem, tipo, puto para explicar. Malandro? Não. Não, malandro não. Puto, nesse caso, puto de uma maneira assim, tenta explicar de uma maneira mais clara. Puto, normalmente chamamos alguém que é inferior a nós, que tem idade baixa. Ah, malandro. Ou pode ser... Moleque. Isso aí. Menino, moleque. Isso assim, assim. Pirralho. Mas também, também tem aquela de chamarmos puto para alguém, mesmo sendo mais velho, só porque, pronto, nós achamos que estamos superior a essa pessoa. Hum, entendi. Mas puto chamamos as pessoas que são, assim, inferiores a nós. E, cota. O que é que te vem a dizer? Cota. Uma parte. É inferior de, assim, o contrário de puto. Ah, então é superior, então? Isso. Ah, o inverso de puto é o superior. Por exemplo, assim, você. Você é meu cota. Ah, meu parceiro, só que como se fosse meu superior. Isso, mais velho. Ah, entendi. Ele é meu cota. Ah, eu não pensei essa. Cota. Como, 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 como assim. O Brasil fala, e aí, meu velho? Mas é mais brincadeira. É mais, assim, de brincadeira. Eu acho que não é tanto nesse sentido. Mas pode traduzir assim. Você é meu cota. É. Ele é meu cota. Sim. Você é mais um filho. Sou. Sou meu cota. Sim, então, cota é superior, assim, alguém que está superior. Tem o mais velho e tudo mais. Sim. E puto, alguém que está assim embaixo de você. Então vocês são meus putos. É, somos isso, somos isso. Não, não tem cota aqui. Eu que sou o cota. Sim. Não, não tem cota aqui. O que eu dei naquela hora. Estou cansado. Vou para o cubico. Estou cansado. Vou para o restaurante. Não. Ah, vou para o quarto. Não. Vou dormir. Não. Vou comer. Não. Comer é pitar. Pitar. Eu vou, vou para o cubico. Vou para o bicho. O bicho. Não sei. Está bem. Saí da escola, eu vou para o cubico. Vou direito. Quando saí da escola, vou direito. Isso. Ah, sim. Então, banjo ou cubico. Quer dizer, casa. Agora, dentro da casa tem o palé. O que é o palé? O que é o palé? A cama? Não. No Brasil, você te falou um palé? Cozinha? Falou um palé no Brasil? Palé. Não conheço. Pode ser que sim. Não sei. Palé. O que é que te vem em mente quando você ouve? É um quarto. Isso. Ah, um palé. Quarto. Também, um quarto. Então, nós usamos para o quarto, nós usamos o palé ou tuxo? Tuxo, olha. Palé e tuxo. Motuxo. Motuxo ou quarto? Meu quarto. Assim, que é meu tuxo. Mas falamos já motuxo. 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 Não sei. Kamba não é? Não. Kamba. Kamba. Não sei o que é Kamba. Mau Kamba. Vou falar na motuxo, vou falar na mbanja agora. Vou falar na Mau Kubico. Kamba também é quarto? Não. Não. Estava no restaurante com os meus Kambas. Sim. Não entendi. Eu estava no KFC com os meus Kambas. Ah, com os meus amigos. Isso. Ah, sim, sim. Os meus brothers. Você não sou Kamba, sabe? Então... Meus parceiros. Isso, sim. Esses caras, sim, sim. Então, camba quer dizer amigo, parceiro, no português aí do Brasil, parceiro. Brother. É, é, é. E, vamos lá ver, buba. O que que te vem em mente quando você ouve buba? Bubba. Ou baica. 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 Garota? Telele. Telele? Telefone? É isso. Não, telele se parece assim, se parece muito. Mas nós também já não falamos muito assim, telele. Telele é mais antigo. Buba ou baica. É o telemóvel. Se alguém te dizer, se você é brasileiro, se alguém te dizer buba ou baica, damo buba, damo baica, quer dizer, dá o meu telefone. Então, buba ou baica significa telefone. Telefone. Agora, passando dessa parte de objetos ou de lugares, o que te vem em mente quando você ouve, vou bazar. Vou comprar. Não, vou bazar. Vou bazar. Vou bazar. No Brasil, vocês usam o bazar como um... Um lugar. Um lugar. Como se fosse uma loja. Bazar. Sim, sim, sim. Uma loja pequena. Mas, em angolanus usamos essa palavra no sentido diferente. É o vou bazar. Não sei. Vou bazar. Vou tirar o pé. Ah, vou vazar. Sim, sim. Vou tirar o voado. Vou vazar, vambora. Sim, sim. Vou vazar. 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 Mas não é bazar. É vazar. Não tem sentido. Tem. O ar tá indo embora. Você tá indo embora. Vou vazar. Vou vazar. Vaza. Fala muito no Brasil. Vaza. Vai embora. Vaza. Vaza daqui, moleque. Vaza daqui, tá louco? Sim, sim. Vaza. Agora que falaste, já vi no filme, sim. Bazar. Pra nós, né? Bazar. Tirar o pé. Tirar o voado. Epá, vou tirar o voado, meu. Poxa, tô cansado. Então, vou tirar o pé. Vou bazar. Vou meter o pé. No Brasil fala meter o pé. Mete o pé. Mete o pé. Vai embora. Mete o pé. É, vai embora. Mete o pé. Faz sentido. Pra nós, é tirar o pé. Pra vocês, é mete o pé. Mete o pé. Mete o pé, vai embora. Sim, vai embora. Pra mim, não faz sentido. Tipo, pra... Mas, pronto. É. É isso que faz... Desíduo mais especial, né? Então... Davi, você tá mais no canal. Mete o pé. É. Tô mais aqui. Mete o pé, vai embora. Tô mais aqui. Tem que meter o pé. Vou meter o pé agora. Então... Deixa ver. Deixa ver. Mbaia. Mbaia. Não é Bahia. Mbaia. 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 É um peixe? Não. Grelha. Grelha. Ah, é o churrasco? Não. Não. Vou dar um exemplo. Logo que eu cheguei aqui na Rússia, me espetaram uma mbaia. Adoeceu? Não. Te espetaram uma mbaia? Uma mbaia. Uma roupa? Não. Tá bom. Assim. Quando eu cheguei, ele me deu uma mbaia. Uma mbaia. Uma mbaia. Eu baixei. Depois eu devolvi duas galhetas. Isso. Galheta. Ou bofa. Ah, biscoito? Não. Não sei. Eu sei o que é galheta. Galheta? Espanhol. Mas os brasileiros não falam galheta? Eu acho que não. Eu não conheço. Bofa. Bofa também. Bofetada. Ah, um soco. Não. Bofetada é um soco no Brasil. É um murro. Não fala isso. Murro? Eu sei que murro é soco. O tapa é bofetada. Tapa. Não, bofetada é esse nome de tapa. Um tapa. Sim. Sim, sim, sim. Papão. Então, mbaia, bofa, né? Grelha. Galheta. Galheta. Sim, galheta. É o tapa. Ah, o tapa. Mas só que o mbaia tem também mais um outro significado. Que é tipo, por exemplo, fazer ultrapassagem, né? Morrer. Com carro, moto, sei lá. Assim, também. Vou dar baia. Vou fazer ultrapassagem. Vou ir muito rápido. Assim, podemos dizer, né? Ah, tá bem. Eu não conhecia isso. Você sabe? Então, uma palavra que muitos brasileiros já sabem. Vamos perguntar aqui pra ver se você sabe. Cu doce. Cu doce. Cu doce. É complicado, é... É complicado. Cu doce. Como explicar cu doce? Vocês sabem? Calma. Em Angola tem outro sentido? Calma. Não sei. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pra essa palavra, pra essa palavra, vamos dar um exemplo mais complexo. É. Deixa. Hum. Chupar. Você chupa? É, você chupa mesmo. O quê? O que é chupar? Tomar? Cerveja? Não, calma, calma. Se eu chegar e te convidar. Qual é a mucamba? Vamos dar chupar? Eu não sei o que é isso. Chupar? No Brasil não falam chupar? Tomar cerveja? Beber? Não sei. Ah, bebê? Então vamos beber. Mas por que é que tem... O que é difícil pensar que é beber? Ah, é porque tá o copo, vou chupar, vou tomar cerveja. Bebê. Ah, pode ser, pode ser. Eu já relacionei sim, porque senão chupar. Não sei. Mas no Brasil, assim, se eu chegar pra alguém e falar, vamos chupar. O que é que a pessoa pode pensar? Ah, isso é esquisito. Sim, sim. Brasileiro tem a cabeça muito, muito avançada, é. Tomar, fazer... Muito avançada. Vamos pensar, fazer um chá, não? Vamos pensar o quê? Fazer um chá. Tomar um chá, não. Cuidado. Uma vez falamos pro Gabriel, olha, logo que chegarmos em casa, vamos fazer um chá. Também é muito policêmico no Brasil, sim. Fazer um chá no Brasil. Tomar um chá. Você falou, eu vou tomar um chá. Vou tomar um chá. Sim, sim. É muito policêmico as coisas no Brasil, sim. Tem que tomar cuidado com o português do Brasil. Não, porque nós, tipo, estávamos a chegar, assim, em casa, estava fazendo muito frio na rua, então falei, ah, logo que eu chegar em casa, vou tomar um chá. O Gabriel, logo me respondeu. Cuidado. Cuidado. Tomar chá quer dizer muita coisa. Tomar chá quer dizer muita coisa. Tomar chá quer dizer muita coisa. Fumalhamba. Fumalhamba. Mas o quê? Maconha, né? Eles falam maconha. Pode ser, pode ser. Depende. Também... Sim, sim. Fazer um amor, sim. Mas é... Vou partir cama. Vou partir cama. Vou partir cama. Mas é... É no sentido de que... É... A pessoa partiu a cama muito bem. Ou... É nesse sentido, assim. Tomar um chá é... Quem toma um chá é quem... Teve com uma pessoa que faz muito bem. Partiu a cama. Aí. Partiu a cama. Ele deu bem. Sim. E... Para terminar o vídeo como tarefa, o Gabriel vai ter que investigar para saber o que que quer dizer essas palavras. Quais palavras? Xobota. Xob... Xobota. Xobota. Xobo. 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 O que que deveria? Xguiri. Ele falou Xguiri agora. É, é. Sim, eu já sei o que é. Sim, sim, sim. Mas vamos deixar para a segunda parte. Vamos deixar para a segunda parte, então. É isso aí, pessoal. Era tudo que a gente tinha para o vídeo de hoje. Aprendemos aqui, juntos, né? Como viram, o Cudóce no Brasil também é muito utilizado. Então, aprendemos aqui novas palavras, calão, gíria, conforme dizem no Brasil. Então, é tudo para o vídeo de hoje, pessoal. Se chegou até aqui, valeu. Não se esqueça de deixar o seu... Como dizem no Brasil? Seu like. Seu joinha. Seu joinha. Deixa o joinha aqui no vídeo. Deixa o seu comentário se gostou do vídeo. E tamo junto. Agradecer também aqui o nosso brazuca, nosso brasileiro aqui. Gabriel, por ter aceitado o meu convite para participar aqui no vídeo. Onde vamos falar de calão de Angola. E o nosso Miranda, nosso angolano na gringa também aqui. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. E se inscrever no canal. E deixa de Cudóce. Deixa de Cudóce. Se inscreve no canal. Não faça Cudóce. Se inscreve no canal. Um abraço para todos os nossos amigos aí do Brasil, de Luanda, de Moçambique, de Moscovo. Inscreva-se no canal. E como é que você diria no português de Angola? Se inscreva no canal. Faz essa coisa. Clica aí nesse mambo. Tchau. 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 Tchau.